O Itaú Personalité, desde quando ele criou a sua essência, nunca foi feita uma agência incorporada com o varejo. Quem é Personalité é Personalité mesmo. Não existe Uniclass e Personalité. Não existe varejo e Personalité misturado. O Personalité, ele é atendido pelo Personalité. Agências exclusivas voltadas ao público de altíssima renda. O Itaú Personalité. Deixei na mesa para vocês aqui, esses cartões do Itaú, para vocês terem acessos referentes ao Personalité. Esses cartões que vocês estão vendo na mesa, são todos cartões voltados ao público do Personalité. E o Itaú Personalité hoje, ele se consolida sendo um dos melhores bancos digitais e bancos físicos de alta renda. E aí vocês vão entender o raciocínio, por que o Itaú hoje é muito procurado pelos clientes em querer ser cliente Personalité. Muitos querem ser cliente Personalité devido a essa situação que é hoje o Bradesco. Então eu vou fazer uma leve passagem pelos outros bancos e vocês vão entender quando eu voltar para o Itaú. Por que o Itaú é tão bom? O Itaú, quando ele comprou o Bank Boston e se transformou no Itaú Personalité, naquela época já existia uma essência de ser o cliente alta renda. Então o Itaú foi o primeiro banco, depois desses bancos que fecharam, que quebraram e tal, o Itaú criou o Personalité. O Bradesco Prime veio muito depois. O Santander Select também. Banco Brasil Estilo, então nem se fala. Caixa Econômica Singular não deu certo. Só tem duas agências, não foi para frente. E o Bradesco, ele até começou sendo um verdadeiro Select, um verdadeiro Prime. Só que o Bradesco Prime, quando ele abriu a primeira agência Prime de verdade, eles não aguentaram a pressão e começaram a criar Prime dentro das próprias agências. Então um cliente verdadeiro Prime, ele também tem acesso às agências do varejo, do Exclusive e do Prime. Prime, ele passa por isso, né? E também tem algumas agências que são verdadeiro Prime, né? O Banco Brasil, ele fez a mesma coisa que o Bradesco Prime. Ele criou a agência própria Estilo, depois ele começou a abrir o Estilo dentro das agências do varejo e do Exclusivo. O Santander Select começou com agências próprias Select, depois também abriu-se o leque para as agências do Select. Eles já fizeram de tudo para você ter ideia. O Bradesco já foi digital, o Estilo já foi digital, o Santander Select já foi digital. Para alguns não deram certo, voltaram atrás, mas continuaram com as suas agências incorporadas uma com a outra. Agora eu volto para o Itaú Personalité. Não existe. O Itaú Personalité, desde quando ele criou a sua essência, nunca foi feita uma agência incorporada com o varejo. Quem é Personalité é Personalité mesmo. Não existe Uniclés e Personalité. Não existe varejo e Personalité misturado. O Personalité é atendido pelo Personalité. Agências exclusivas voltadas ao público de altíssima renda. Lógico que dentro do segmento, você vai encontrar lá clientes com 15 mil, com 20 mil, com 30 mil de renda, com um milhão, com dois milhões. Mas o começo para abrir uma conta, para segmentar o segmento, é 15 mil reais de renda. Se você não tem 15 mil reais de renda, mas você tem 250 mil reais para investir, você pode optar em abrir uma conta Personalité chamada Personalité Investidor. E com 250 mil reais, você consegue abrir uma conta no Personalité. Personalité ou 15 mil reais de renda para abrir uma conta no Personalité. O Personalité, ele é um segmento voltado para o público de alta renda. Então, quando você fala Personalité, teoricamente que na sua cabeça tem que estar bem amadurecido que você chegou a um patamar que você vai buscar por isso. E dentro do Personalité, como de qualquer outro banco, tem lá o cartão mais fraco, que é o Signeture. Esse cartão, por exemplo, eu fui aprovado nele... Cadê? Eu fui aprovado nele pelo link do canal. Aquele link lá que eu postei para vocês. Esse aqui é o Visa Infinity. Deixa eu ver se esse aqui é o Signeture. Não. Eu não coloquei o Signeture. Mas o Signeture está por aí, né? Quer dizer, aqui atrás. O débito, o Black, o Infinity, Personalité, Infinity, Signeture, olha lá em cima, Signeture aqui. Esse cartão, eu fui aprovado nele... Eu fui aprovado nesse cartão duas vezes pelo link do canal. E esse cartão aqui é um cartão Signeture voltado também para o público de alta renda. Mas tem cliente, pessoal, que... Por incrível que me pareça, tem cliente que fala, não, não, eu quero um cartão simples de vocês. Eu não quero o Black, não quero o Infinity, eu quero esse cartão. E o Itaú acaba dando esse cartão para o cliente. Então, tem cliente que busca e briga para ter esse cartão, que é o Signeture. E já outros querem o Black do Itaú Personalité, outros querem o Infinity da Latam do Personalité, outros querem o The One, que é esse cartão de metal, que é o maior cartão do Itaú hoje no Brasil. Então, hoje, os clientes do Personalité, ele começa no termo do mundo de cartões, ele tanto pode ter esse cartão aqui somente de débito, ele pode ter apenas um cartão como esse de débito, como ele pode ter os cartões voltados para o crédito. Então, no Itaú, o cliente, ele pode estar buscando por esse conceito. Então, o Itaú, ele pode buscar por esse conceito. Tá certo? Maravilha? Show de bola! Bem, buscando o segmento Personalité, o cliente, ele falou assim, Olha, eu tenho hoje o meu, dentro das minhas condições, eu sou o Personalité. E você sendo o Personalité, você vai buscar o quê? Você vai buscar o conceito de que é uma agência voltada para o alta renda, voltada para investimentos, voltada para produtos que são bons. Então, hoje, no Personalité, você pode buscar o Ion, que é uma plataforma de investimentos. Tem o Itaú Investimento, o Investment Center, aqui em São Paulo, onde você pode ser atendido em qualquer momento, no Investment Center. Você tem investidores, gerentes e educadores que ensinam, orientam e fazem uma montagem, uma carteira para vocês, voltada para o investidor. Você tem bons produtos, que atende o nível do alta renda, principalmente o The One, que é um cartão do Personalité de metal e que traz uma exclusividade por ser ilimitado ao Lounge Kit, titular adicionais de 12 convidados por ano. Você tem aí a possibilidade de isentar o pacote hoje do Personalité por vantagens. Então, você tem as minhas vantagens nível 2, nível 3, nível 4, nível 5. Cada nível, ele implanta para você um benefício. A partir do nível 2, você não paga pacote de tarifa bancária, não paga cartão de crédito. Então, você imagina, o cara está no segmento de altíssima renda do banco, usa e abusa da agência física exclusiva, tem desconto em cinemas, ganha par de ingresso todo mês de graça, ganha vinho, ganha boné, ganha estacionamento no aeroporto de graça, tem um pacote de serviços de graça, tem cartões de crédito sem anuidade, tem os melhores investimentos da plataforma para com seus clientes de alta renda, tem gerentes dedicados para o investimento de altíssimos níveis, tem um segmento acima que pode ser complementado com o private dentro do segmento. Então, assim, quando você vê uma agência dessa, um banco como esse, que conseguiu enxergar a longo prazo que os clientes de alta renda, eles não querem mais simplesmente entrar numa agência, passar pelo caixa, pela subir escada, sentar e tomar um café. O cliente desse segmento, ele quer muito mais que isso. Ele quer entrar na agência, encontrar um caixa que solta dinheiro em cédulas de euro, de dólar. Ele quer café, ele quer água, quer um cafezinho, quer uma Coca-Cola. Ele quer ir no caixa, trocar a senha, não pegar fila. Ele quer ver aquela agência bonita para poder falar, essa é a minha agência. Ele quer estar nessa agência e ele quer não pagar tarifas. E hoje, gente, eu nunca fui fã do Itaú, vocês sabem disso. Eu nunca fui fã do Itaú. Eu sempre, para mim, foi select, 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 select. Mas não tem como você gostar de um banco que ele não evolui. Eu, para mim, o select era o melhor banco até então. O Itaú vem, cria todo esse processo. Só se eu for um tapado de continuar trabalhando com o select, vendo o select da forma que eles agem com a gente, como cliente, gerente não te atende. Você perde as coisas, não sai. Te ignora. Você vai no Itaú, o gerente é rápido e ágil. O aplicativo do Personal IT, ele é ágil, ele é rápido, ele atende. e o mais gostoso do gerente do cliente que é de alta renda é que, gente, nós não pagamos tarifa, nós não pagamos anuidade dos cartões. E esse tipo de banco, ele quer sugar o cliente até o máximo. E eu garanto para vocês, eu nunca recebi uma ligação da minha gerente, que eu nem sei quem que é, para me oferecer um título de capitalização. para me oferecer consórcio, para me oferecer seguro residencial. O segmento, ele sabe que o cliente do alta renda, ele quer ficar mais neutro. Ele não quer ser incomodado para ficar enfincando no cliente produtos financeiros, para bater meta de gerente. E eles conseguiram entender isso com o cliente de alta renda. Diferente do Bradescão, que é um cinza disfarçado de vermelho, que só tem uma make ali para esconder aquela cara do Bradesco. Aquele vermelho de Santander disfarçado do cinza. Aquele azul com amarelo e vermelho do Banco do Brasil. e o Itaú conseguiu sozinho transformar o segmento que era dele. Inscreva-se no canal. Inscreva-se no canal.